New El Ciddo Manusia, banyak manusia Tersesat, banyak yang tersesat Tidak tahu apakah dirinya 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A YOK A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Para lhe mostenar o risalamento A todos os seres humanos Azequiel 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 que se torne e não sei Você sabe que eu sou que eu não sei que eu em uma nossa vida eles só Já lá te dou a luta, e lá me separa a ursa e a glúcia, Segunda a tia e a glúcia, e a glúcia. Obrigado. 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 Obrigado pela comunidade simple.